Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma estratégia daquele jeito da Ferrari, mais uma nível Masterplan. Dessa vez no grande prêmio da Hungria com o Charles Leclerc que estava liderando, mas durante a sua segunda parada a Ferrari colocou pneus duros que não estava rendendo nada durante a corrida. O Leclerc obviamente perdeu rendimento, foi superado pelo Max Verstappen, também foi superado pelo George Russell e acabou tendo que fazer uma parada e terminou na sexta posição atrás do Sérgio Pérez. E depois da prova o Leclerc veio questionar o porquê dos pneus duros no carro dele. Eu acho que foi o mesmo para todos, com o coração. Por que saímos no carro dele? Eu quero dizer, qual foi a razão? Ok. Ok. Ok.